Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós faremos aqui um estudo de paisagem com luzes invertidas. O que significa isso? Geralmente nós fazemos as luzes no fundo, deixamos uma vegetação mais clara e puxamos a sombra para frente, tá? Para dar uma boa profundidade no quadro. Só que aqui eu vou fazer justamente o contrário, eu vou fazer o fundo mais escuro e vou colocar as luzes aqui no primeiro plano. E eu vou mostrar como fazer isso para vocês com a tinta acrílica, aqui eu já tenho o branco de titânio, vou misturar com um pouquinho do violeta, vou deixar um tom bem harmônico aqui e por incrível que pareça, eu vou fazer esse pedacinho de céu aqui com o tom violeta. Aí você vai falar, nossa professor, tons violetas? Tons violetas. Às vezes você percebe esses tipos de tons no céu em função do tempo, enfim, da atmosfera. Aí tem tudo a ver com a natureza e para a atmosfera do nosso quadro, como eu sempre trago algumas coisas diferentes, estou fazendo só esse pedacinho de céu que é um pedacinho pequeno com tons ali violeta. Então aqui eu fiz... Ah, detalhe, importante é informar que eu estou usando a tinta pura, acrílica, não estou usando nenhum tipo de diluente para deixar a tinta retardar a secagem, porque eu quero justamente me beneficiar dessa secagem. Ó, vou pegar aqui o pincel, mostrar para vocês, eu fiz o fundo ali, é só um pedacinho de céu, vou dar uma limpadinha só para tirar o excesso, vou misturar aqui vermelho óxido transparente com um pouco de nápoli e vou acrescentar um pouquinho desse violeta também, ó. Vai ficar um marrom meio arrocheado. Vou vir aqui, ó, e vou simular a montanha aqui, que também é só um pedacinho, tá? Vou jogar uma sombra aqui, na parte de sombra da montanha. Essa vai ser a parte mais clara, talvez, aqui do fundo, né? Depois a gente vai trabalhando aí as luzes aqui na frente e o restante nós vamos trabalhar a vegetação mais escura lá no fundo. Ó, colocando o amarelo na polequim. Jogar como se fosse com a espátula, ó. Para deixar bem marcado e já fazer a luz ali da montanha, ó. Estica um degradê. É um pedacinho da montanha que está aparecendo ali, ó. Vou quebrar um pouco o sincronismo da montanha aqui, para não ficar toda certinha, né? Vou entrar com umas pequenas sombras aqui. Vocês estão vendo como eu estou fazendo a mistura ali, né? E, ó, já fica variando os tons ali. Não fica chapadinho, tá vendo? Aqui também, ó, como se tivesse um cortezinho ali, ó. A montanha, tá vendo como é bem simples, tá? Aqui você pode, posso jogar um pouquinho mais de luz. Ah, detalhe, né? Vocês estão vendo eu jogar a luz nesse sentido que a luz está vindo daqui, ó. Da direita para a esquerda. Ó. Bacana, com recorte. Esse é o pedacinho de montanha que vai estar aparecendo, porque o resto é tudo vegetação, tá? Então, vocês podem ver que ficou um corte legal ali de montanha, combinando com o tom do céu que eu fiz ali com violeta, porque justamente eu empreguei o violeta também aqui no fundo da montanha. E agora a gente já vai começar a fazer a vegetação aqui no fundo. Eu vou jogando o fundo da vegetação e automaticamente eu já vou dando as luzes também, porque eu vou utilizar a tinta acrílica sem diluente, então ela vai secar rapidinho. Eu vou fazer dessa forma, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui na palheta um pouco de amarelo indiano. Vou acrescentar um pouquinho mais de violeta aqui, ó, onde eu já tinha colocado, né? Para misturar com aquele outro violeta que está ali. E vou colocar também o verde VCE aqui, ó. Para quem está chegando agora, deixa eu só fazer uma observação. Eu gravo aqui na minha garagem. Meu ateliê fica na minha garagem. Então, de vez em quando, vocês vão ouvir a buzina de um carro, o escapamento de uma moto, um cachorro latindo, alguém falando mais alto, enfim. Mas para quem já me acompanha, isso já meio que virou uma... uma particularidade aqui, vai, dos meus vídeos, né? Eu gravo também com o professor Marcos Veneli, que faz uns florais magníficos aqui para o canal. Mas no caso dele, é menos conflito lá no ateliê, que já fica dentro da casa dele. O meu fica um pouco mais exposto. Ó, misturei aqui violeta, um pouquinho do vermelho óxido que estava aqui, o amarelo indiano e o verde versi. Um tom bem escuro. E, ó, eu venho já... Esse pincel que eu estou usando é um pincel normal, tá? Bem cansadinho, assim, para falar a verdade. Eu já vou jogando aqui, ó, a vegetação lá do fundo. O fundo da vegetação que eu vou fazer ali, tá? Detalhe, ó. Subo um pouco aqui, um pouco mais. Vou deixando falhadinho. Ó como a montanha já vai ficando lá para trás, está vendo? Ó, acrescentei mais violeta. Está um verde bem queimado aqui, tá? Aí, na hora, eu acrescento um pouco mais verde, ó. Bastante tinta aqui, ó. Vou descendo aqui. E, geralmente, essa é a parte que eu faço, a parte clara, né? Mas, hoje, não. Ela será escura, porque nós estamos trabalhando com luzes invertidas. Vou vir até aqui, mais ou menos, ó. E, depois, eu tenho a outra vegetação para cá. Aí, eu já vou começar a fazer as copinhas aqui para vocês verem. Preencher a outra parte aqui do fundo. Essa é uma tela 20x20, tá, pessoal? Uma tela pequena, para o estudo não ficar tão demorado assim. Ó. Por que que eu vou deixar essa parte aqui? Aqui já são as vegetações. Eu vou trabalhar depois um pouco mais claras, tá? Que eu vou invadir um pouco, ó. Não tem problema. Porque aqui também é vegetação escura. Mais clara está aqui. E, o risco dessa tela, eu vou deixar disponível depois, na aba Comunidade, aqui do canal. Você vai ter lá o risco e a foto da tela pronta. Olha que coisa escura que o professor fez aqui, ó. Que borrão de verde escuro, né? Ali eu estou deixando demarcado, ali vem o caminho. E, agora sim, eu vou pegar um pincelzinho já famoso de todos vocês aqui no canal, que é esse cara aqui, ó. É o Condor 225, número 10. Que eu uso para fazer as copinhas. Que a minha técnica de pintura é a técnica das copinhas. Acrescentei ali o amarelo de carinho claro. Vou pegar um pouco desse verde versi, que está contaminado aqui com o violeta. E também com o amarelo indiano e um pouco do vermelho óxido. Vocês podem ver, eu só acrescentei amarelo. Vou fazer um tom bem escuro aqui. Escuro, mas ao mesmo tempo... Equilibrado, né? Porque se fazer muito escurão também não aparece nada. E, ó, vou vir aqui, ó. Eu vou jogar as primeiras impressões, ó. Vou até clarear um pouco mais. Porque depois que a tinta seca, a tinta acrílica seca, ele escurece um pouco. Mas, lembrando, eu não vou fazer muita claridade, porque eu vou deixar essa parte a parte mais escura, porque estamos trabalhando com luzes invertidas. E, ó, fazendo o degradê das copinhas. Eu pintei um, recentemente, um ipê, um tinta acrílica, um ipê amarelo. Também com bastante técnica aí para iniciante. Depois, se vocês puderem dar uma olhada, assiste o vídeo, é bem legal, porque eu fiz essas copinhas aqui com pincel chato. Eu vivo falando que também dá para fazer com pincel chato. Às vezes a pessoa não se adapta a esse pincel aqui. Então, eu fiz para poder provar que, sim, dá para fazer as copinhas com pincel chato, tá? Olha, galera. Misturar aqui. Tirar o amarelo do... Deixar meio vazadinho ali. Vou intercalando as copinhas. Aqui é aquele trabalho de sempre que vocês já estão acostumados a presenciar. Tem que fazer dessa forma, para dar bastante volume. Lembrando que eu estou trabalhando com a luz da direita para a esquerda. E, ó, eu vou intercalando as copinhas aqui. Só que eu vou intercalando as copinhas de uma maneira que elas não fiquem sincronizadas. Fica tudo certinho. Não, tem uma maior, uma um pouco menor. E todas ali, obedecendo o sentido de luz e sombra. Ó, venho com essas mais de cima. Aqui eu vou deixar... Quer ver? Deixa eu ver. Eu vou deixar uma parte aqui mais exposta. Depois eu vou jogar uma vegetação colorida ali no meio. Para quebrar um pouco essa... Esse verde aí do fundo. Mas vamos lá. Acrescentar... Mais amarelo aqui na mistura. Aqui embaixo eu vou dar uma... Clareadinha um pouco mais nessa vegetação aqui de baixo. Então vocês podem ver que eu separo... A vegetação... Também com a luz. E com o formato, ó. Aqui vocês podem ver que é uma vegetação que já vai adentrar o solo. Tá vendo? Ela já vem um pouquinho mais clara também. Vou colocar um pouquinho mais clara aqui, ó. Olha como já diferenciou um pouco da vegetação lá de cima. Os tons aqui, tá vendo? Isso é muito importante, tá? A gente variar um pouco os tons. Ó, vou acrescentar um pouco de vermelho óxido aqui. Nessa mistura. E vocês vão ver que eu vou queimar um pouco mais o verde. Que está aqui na palheta. Ó, vou jogar ele aqui, ó. Ó como ele ficou um verde mais amarelado, tá vendo? Acho que dá para perceber o tom aí na... Na câmera, né? Isso é importantíssimo para quem está começando a aprender a pintar a paisagem agora. A variar os tons de verde. Dentro da mesma vegetação. Ou na vegetação no fundo. Ou onde ela estiver. Por quê? Senão a sua pintura fica chapada. Aqui eu vou colocar uma luzinha de leve também, ó. Para dar um pouco mais de volume. E ninguém quer uma pintura chapada. Todo mundo quer uma pintura com volume. Uma pintura alegre. Mesmo trabalhando com tons mais escuros. Com verde mais escuro. Ou verde mais claro. Ó, aqui eu já começo a dar uns outros formatinhos, tá vendo? De vegetação, ó. De sentido da vegetação. Aqui eu não vou... Muito para lá. Porque depois eu vou intercalar com a outra vegetação aqui. Então eu vou parando por aqui, ó. Mas aqui eu posso, ó. Ó, como eu já faço uma pincelada mais na horizontal. Que aqui já é uma vegetação que já vai adentrar o solo, como eu falei, ó. Tá vendo? Como ela fica separada do restante. É isso, galera. Todas essas observações. Às vezes, você demora muito para pegar. E o nosso intuito aqui é justamente mostrar, falar e mostrar para vocês como é que faz. Ah, você vai pegar de primeira? Provavelmente não. Mas você vai treinar. Não pode deixar de treinar. E você vai aprender com o tempo. Disso eu não tenho dúvida. Se você tiver perseverança. Se você investir teu tempo, tiver calma. É fundamental ter calma para poder aprender a pintar. Aí você chega lá sim, com certeza. E o nosso intuito é esse. Está aqui para te ajudar. Passar todas as dicas que você precisar. E é óbvio, se você tiver a oportunidade de fazer aula com o professor, que entenda de pintura, maravilha. Melhor ainda. Ó. Galera, aqui é o seguinte. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clarear um pouquinho mais a ponta ali. Para soltar um pouco mais a vegetação lá do fundo. Para eu ficar um pouco mais solta. Como é que eu faço isso? E ó. Deixa um vazadinho. Está vendo? Um leve vazado ali no fundo. Vocês perceberam, né? Aí eu venho aqui, ó. Também, ó. Deixa um leve vazado ali, ó. Arredondo aqui. Então, vocês podem ver que a vegetação, ela está escura. Mas, ao mesmo tempo, ela está com uma segunda luz aqui, ó. Mas é uma luz que, proporcionalmente, ela é escura também. Olha o vazado ali, ó. Olha que importante que é deixar um vazadinho. Olha como já muda. A cara da pintura. Está vendo? Olha como já fica mais legal o vazado ali. Agora, eu vou fazer outra vegetação, que está aqui um pouco mais para trás. Para depois a gente começar a trabalhar os elementos aqui na frente. Falta um pouquinho ainda. Depois, eu vou jogar outros tipos aqui de vegetação. Vou jogar umas folhas tipo bananeira e tal. Mas, por enquanto, é só copinha. Vou pegar essa daqui, ó. Jogar um pouco mais de claridade aqui nela também, ó. Ó, como se tivesse uma luz bem tênue pegando nela ali. Olha como dá volume. Está vendo? Olha como já deu volume. É o que eu falei. É uma vegetação escura. Mas, pode ter umas luzes bem fraquinhas assim também. Que aí fica legal. Até para jogar uma fuga de luz depois e tal. E, ó, como eu variei bastante os tons de verde. Agora, eu vou fazer essa outra parte aqui. Bom, a outra parte, eu vou fazer da mesma forma. Como eu fiz a primeira aqui. Vou aproveitar que a tinta ainda está úmida assim. Quando a gente deixa a tinta toda juntinha, assim, acrílica, na palheta, ela demora para secar. Agora, quando você estica ela, aí já era. Aí, ela seca rapidinho. Então, ó, violeta permanente escuro. Com verde versi. E, ó, porque eu não me aprofundei muito. Está vendo? Que agora eu tenho que fazer a vegetação aqui, ó. Mesmo esquema. Vou chegar só até aqui. Vocês vão perceber por quê. Daqui a pouco. Ó, vou adentrar aqui, hein. E aqui, ele vem só até aqui. Porque aqui vai estar outra vegetação mais clara aqui na frente, tá? E aqui, ó. É a parte do caminho que ainda é escuro. Ó, o caminho, vocês podem ver que ele está todo sinuoso e ele vai para a direita. Esse é outro detalhe, tá? Para você que está começando a aprender a pintar agora. Se tiver referência, legal. Mas, se você for fazer um estudo, alguma coisa assim, for fazer um caminho, faça o caminho mais sinuoso e vem com ele aqui na perspectiva, ó. Virando, ele aumenta, está vendo? E virou para cá. Sempre coloca uma curva no caminho que fica bacana. Se você fizer uma coisa reta ainda, cara, não fica muito bonito na paisagem, para ser verdade, dizer a verdade para você. A não ser que na referência seja assim, tá? No caso aqui, como eu estou pintando sem referência, eu estou bolando essa paisagem, aí é mais tranquilo. Ó, vou dar sequência nessa vegetação aqui, ó. Você lembra, ó? Ó, vou vir aqui e vou morrendo com ela aqui, ó. Deixa eu colocar a coisa, a tinta mais clara aqui. Ó. Aqui também. Então, aquela lá, consequentemente, ela vai ficar mais para o fundo. Lembrando que aqui já é uma vegetação, essa daqui já é uma vegetação que vem já descendo para adentrar o solo. Eu faço ela mais horizontal assim, ó. Eu só mudo a orientação da pincelada. Ou eu faço assim, mais redondo, ou eu faço mais na horizontal. Ó. Aqui eu vou fazer assim. Eu já vou aproveitar, ó. E já vou deixar um vazado ali, ó. Tá vendo? Vazadinho? Aqui a mesma coisa, ó. E para cá ela vem subindo como se estivesse subindo aqui. É uma árvore que está mais lá no fundo. A vegetação que está no fundo. Tá no fundo. Essa está na frente e essa está mais no fundo. E tudo escuro. Tá vendo? E eu vou separando ali, ó. Só no contraste entre luz e sombra. Eu vou separando as duas. Tá vendo? E pouquíssima luz. Lembrando porque eu quero a vegetação mais escura. E você já percebe, ó. Que tem uma diferença entre essa que está lá no fundo e essa que está aqui na frente. Galera, pintar isso. Ah, é fácil? Não, não é. Mas você aprende a ter essa percepção a partir do momento que você sempre pratica. Eu também não nasci sabendo, não. Eu vou falar para vocês que eu demorei para aprender, hein. Mas demorei para aprender assim. Treinava, às vezes não prestava muita atenção e tal. Até que eu resolvi fazer com mais calma. Ah, a partir daí. Tive mais calma para trabalhar meus quadros. Foi ficando cada vez melhor. Deixa eu deixar mais para frente essa vegetação aqui. Jogar mais tinta clara aqui. Para separar bem da vegetação lá do fundo, ó. Olha que legal. Quanto volume, né? Aqui também dá para colocar um pouquinho mais de claridade. Uma claridade bem branda. Mesmo porque aqui eu vou colocar um elemento colorido depois. E ó, a tinta já secou aqui, hein. Caramba. Olha que legal, pessoal. Que levada gostosa. E detalhe, escura. É isso que eu quero. Escura para fazer o contraste, como eu falei para vocês. E daqui, ó. Eu vou fazer desse jeito, com esse mesmo pincel aqui. Que aqui é uma vegetação bem rasteira de chão. Ó. É só contraste entre luz e sombra, ó. Simulando ali como se fosse uma grama, ó. Porque nesse sentido, a luz está vindo daqui, né. Então, aí eu puxo, ó. E faço o degradê, ó. Deixo esses vazadinhos aqui. Que é o que vai dando volume ali, tá vendo? Também dá para fazer com o cantinho do pincel chato. Olha que bacana. Você já vê onde está o caminho, né? Tem esse cara aqui também. Porque aqui é vegetação ainda, ó. Já esticar. Beleza. Agora o professor vai começar a fazer o caminho. Bom. Como não tem luz, ali na parte do fundo, também não vai ter um caminho iluminado. Mas vou fazer um caminho aí, é, vibrante, mas escuro. Então, eu vou colocar ali. Já coloquei aqui o vermelho óxido. Vou misturar aqui com um pouco do violeta permanente escuro. Vou pegar um pouquinho também do nosso amigo ali, é, amarelo Nápoli. E vou fazer um marrom aqui, ó. Avermelhado, ó. E parece o terra de cena queimada, tá vendo? Vermelho óxido. Amarelo Nápoli e um pouquinho de violeta permanente escuro. E eu vou aqui, ó. Fazer essa parte do caminho. Ah, detalhe. Esse pincelzinho que eu tô usando aqui é o Condor 441, número 10. O professor Marcos Venele usa muito pra fazer os florais. Isso mesmo que você ouviu. O professor Marcos Venele e aqui é o professor Eduardo Merceneiro. Quem tá chegando agora, aqui é um canal onde você tem dois professores dedicados, fazendo vídeo toda semana pra vocês. Enquanto eu vou preenchendo aqui, ó. Vocês vão vendo que eu tô misturando violeta. Eu vou falando pra vocês. Chegou? Tá curtindo o conteúdo? Nos ajude compartilhando os nossos vídeos nos seus grupos de pintura do WhatsApp. Ou então com as pessoas que você sabe que curtem pintura. Ou mesmo com quem não curte pra poder ver um pouquinho desse universo da pintura. Como é que funciona. Por quê? Eu e o professor Marcos Venele, eu sempre falo isso. Nós não somos patrocinados por ninguém. A gente fala o número, o número, o tipo de pincel que tá usando. Mas é pensando em vocês. Não porque tem alguém pagando pra gente. Ah, fala o nome do meu pincel, da minha tinta. Não, nada disso. É que as pessoas perguntam. Então, antes de perguntar, eu já deixo tudo respondido aqui. Então, como a gente trabalha com recursos próprios, uma maneira de você nos ajudar, simples. É tudo gratuito aqui. É só compartilhar os nossos vídeos e se inscrever no canal, é claro. Ó, detalhe. Vocês viram que eu fiz aqui o fundo. Aí eu acrescentei o violeta aqui pra fazer uma conexão com a vegetação. E agora eu tô jogando aqui, ó, o verde escuro, aquela sujeira ali escura, ó. Pra quê? Pra que a vegetação adentre o solo. Olha, tá vendo? A vegetação tem que entrar dentro do solo aqui. Você não pode deixar... Eu sempre falo isso. Isso é um erro crasso pra quem tá iniciando. Deixar a vegetação morrendo seca ali na terra. Ó, aqui também, ó. Só que aqui é o contrário, é um morrinho. Então, ela passa por cima. Só que aqui ela chega, ela entra na paisagem aqui, ó. Ela vai fazer parte do chão, ó. Olha que bonito. Olha como fica mais natural. Se você não faz isso, você mata teu quadro. Fica muito feio. Por quê? Fica parecendo aquela coisa, vem assim, bate. A vegetação vem, bate e fica. Ela não penetra no solo, não. A vegetação tem que penetrar no solo. Ó, vou te jogar um pouquinho de luz aqui. Bem discreta, tá? Dá pra acrescentar luz nesse caminho? Dá. Mas eu não vou fazer agora. Vou fazer daqui a pouco. Mas é uma luz bem branda. Porque eu tenho que lembrar que eu tô trabalhando com o fundo ali escuro. Tá? Dá uma preenchida aqui, que eu tô vendo que... Depois eu vou precisar dessa parte aqui preenchida, né? Aqui é onde a curva... Tá fazendo a curva ali, ó. Vou até acabar dando uma clagueadinha aqui, ó. Só umas pequenas marcas ali. Só pra dar volume no solo. Então tá. Estamos com uma parte escura, cheio de verde. Bem legal, né? Agora eu vou clarear aqui na frente. Que aqui é onde já vai começar a entrar a luz. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar... Que aqui ainda não secou. Vou pegar um pouco do amarelo Nápoli e vou colocar aqui. E agora eu vou deixar o violeta de lado. Vou misturar só o Nápoli com o vermelho óxido. Por quê? Porque eu quero uma parte mais clara aqui na frente. Então vocês vão ver que já... A coisa já vai ficar um pouco diferente. Ó, fiz um... Um marrom ali bem claro e bem avermelhado. Quase laranja, né? Entre o vermelho óxido transparente e o amarelo Nápoli. E ó, aqui é onde vai estar o caminho. Professor, eu não estou enxergando o risco direito. Fica tranquilo. Eu vou colocar depois na aba Comunidade o risco e a tela para você ter orientação também. Ó. E aqui eu já vou fazendo isso. Ó, degradê. Aproveitar. Tem que aproveitar enquanto está... Jogar um pouco de violeta ali enquanto está úmido aqui. Porque a tinta acrílica vai secar rápido. Ó. Olha que bacana. Olha que legal. A gente já começa a perceber como esse negócio vai ficar legal, hein? Agora eu vou deixando a mão leve aqui. Vou esticar a tinta. Só. Beleza. Ó como eu vim abrindo o caminho. Está vendo? Para dar perspectiva. Ó. Uma entrada para cá. Vai ter mato para cá. Vai ter mato para cá. Então o caminho fica mais solto. Fica mais leve. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Colocar uma fuga de luz aqui, ó. Bem discreta. Eu não posso ter nada muito claro ali, né? Eu vou escurecer aqui também, ó. Deixa eu pegar um pouco do... Do violeta. Às vezes o professor buga na hora de falar as tintas. Porque pintar e narrar ao mesmo tempo. Eu vou falar que é um desafio. Sempre falo isso. Ó. Vou aproveitar aqui que eu tinha escurecido. E assim como eu escureci essa parte. Eu já vou escurecer essa parte aqui também, ó. Que é a parte de junção da grama que vai vir aqui com o solo. Sempre vai ter uma partezinha mais escura. Porque é a parte de sombra. Que a própria vegetação acaba formando. Olha que legal que vai ficando. Galera, para quem está aprendendo a pintar agora. Essas são dicas valiosíssimas. E ó. A sombra vem dos dois lados, tá? Às vezes você vai falar. Ah, mas a luz está vindo aqui. Vai ter sombra aqui. Claro. Porque a luz vai pegar aqui no mato. Vai fazer sombra aqui. E aqui o mato vai estar assim. Vai pegar. Vai fazer sombra do mesmo jeito. E outra. Aqui é a parte onde escorre água, né? Onde fica. Ó. O brigo da luz. Então está sempre mais. Mais escuro. Olha que bonito que ficou o nosso caminho. Isso porque eu ainda não joguei. É. Nenhum. Nenhum apelo aqui. Não coloquei pedrinha. Não coloquei nada. Enfim. Mas só para vocês verem. Como que fica. Olha como que está ficando o nosso estudo de luz invertida. Agora. É. Eu vou fazer aqui uma vegetação colorida. De leve. Tá. Só para dar um toque especial na nossa tela. Antes da gente seguir para a parte mais clara aqui do nosso estudo. Essa vegetação colorida. Que eu vou fazer nessa parte aqui. Ela é tipo aquela vegetação. Quando você está olhando assim. Para aquele monte de copa de árvore. De repente você vê um colorido lá no meio. Pode ser um IP colorido. Ou algum outro tipo de vegetação. E eu vou usar aqui ó. Já coloquei um pouquinho mais do violeta permanente escuro. Vou colocar um pouco do magenta. Porque o violeta que eu tinha aqui já secou. Aí eu vou pegar o meu pincelzinho aqui. O Condor. 441 número 10. Vou misturar esses dois caras aqui. Vou fazer uma base bem escura. Um violeta com o magenta. Eu vou chegar aqui ó. Que já está seco. E eu vou dar um pequeno formato aqui. Por isso que eu deixei mais escuro aqui ó. E isso daqui ó galera. É bem pouco mesmo tá. Porque geralmente ela está no meio da outra vegetação. Aí para ficar bacaninha. Dá para colocar uma aqui também ó. Bem discreta. Aí você vai falar. Nossa professor não estou vendo nada. Está tudo escuro. Mas agora na hora que eu jogar a luz. Ela aparece né. Mas eu tenho que fazer o fundo. Fiz o fundo ali. Vou pegar o meu pincel aqui de copinha. Vou pegar o branco. Acrescentar nessa mistura. E ó. Vou deixar bem escuro. Mas eu vou deixar puxando mais para o. O magenta aqui. É justamente aqueles tons que a gente vê. Ixi. A zoe latindo agora. É o que eu falei para vocês. Aqui na minha garagem é assim ó. De repente sai latido de um cachorro. Ó. Pontinha do pincel ó. E vou. Dando um pequeno formato de copinha aqui. Acho que eu vou ter que interromper um pouquinho. Para ela se acalmar aqui. Vamos ver. Por enquanto está dando. Foi só dois ou três latidinhos. Essa gente na rua já viu né. Ó. Degrade. E ó. Você já tem de leve uma vegetação lá no meio. Agora o cachorro do vizinho também acordou. Aqui é uma beleza. Eu falo para vocês que é uma região de conflito aqui. Vou ter que parar pessoal. Os ânimos se acalmarem um pouco. Bom. Os ânimos ainda estão um pouco exaltados. Porém. A zoe já se acalmou. Então o que eu vou fazer. Eu vou aproveitar também ó. E vou jogar o formato nessa daqui. Que está lá no fundo ó. Vou tentar que ainda está úmido. Degrade. E no sentido que a luz está vindo. Está vendo? E bem pouco tá. Porque geralmente são assim que elas se apresentam na natureza. No meio da outra vegetação. E aí. Para ficar mais legal. Eu vou acrescentar um pouco de luz. Vocês podem perceber que a zoe se acalmou. Mas o cachorro do vizinho não né. É uma beleza. Aqui no meu ateliê. Garagem. Fortes emoções. Sempre que eu vou gravar aqui. Eu vou falar para vocês. Houve um tempo. Estou chegando no tom aqui. Tá pessoal. Houve um tempo em que eu ficava preocupado. Parava o vídeo. Que nada. Galera se acostumou. Acho até legal. E vamos que vamos. Ó. Uma luzinha de leve. Por que de leve? Porque aqui está no escuro. Então eu não posso colocar uma luz muito forte né. Faz como ele é um colorido. Ele puxa. E ó. Faço degradê. Para ele ficar. Bem à vontade ali no meio. E vou fazer a mesma coisa aqui. Para dar volume. Então misturei primeiro. O violeta. Com um pouco de magenta puro. Fiz uma base bem escura. Clarei com um pouquinho de branco. Para dar. O formato que eu queria das copinhas. E agora eu acrescentei mais branco. E estou. Já finalizando. Vou jogar um pouco de escuro aqui no meio. Finalizando. Com o formato. Definitivo aí da. Da árvore que eu quero. Aqui. Ó. Olha que legal. Já dá outra cara né. Para a paisagem. Já quebra. Aquela. Aquela sequência do verde né. Olha que bonito. Está vendo. Bem de leve. Aqui eu vou usar um recurso com o dedo mesmo. Que a parte está. Está seca ali. Para dar uma esfumaçadinha. Na junção aqui. Vai falar o dedo professor. O dedo. Aprendi isso com grandes artistas hein. Olha lá. Que bonito que ficou. É lógico que a parte do verde estava seca. Né. Porque se eu faço isso daí. Com o. A parte do verde úmida. Aí já era galera. Aí ia virar uma. Beleza. Para não falar outra coisa. Ó. Deixa eu colocar. Um pouquinho mais. Aqui. E esquecendo de fazer o negócio. Deixa eu pôr um pouco só de magenta. Como eu tenho um elemento. Aqui colorido. Eu também vou jogar. Umas pétalas aqui desse elemento. No meio da vegetação. Bem de leve. Escuro. Não muito né. Mas eu vou jogar. Vai ajudar. Dar uma beleza aqui também. Aqui também. É o que vem da sequência aqui. E agora eu vou jogar um pouco de luz. Nesses caras que eu coloquei aí. Caídos aí. Pouca luz. Lembrando. Que a parte escura desse quadro. Não está na frente. Estamos trabalhando com luz invertida. E a luz. Estará aqui na frente. A parte escura aqui. Prevalece lá no fundo. Olha que bacana. Dedinho aqui também. Para dar uma suavizada. Sem medo de ser feliz. Ficou bem solto. Lembrando que eu só estou colocando o dedo assim. Porque o verde está seco né. Porque o fundo ali está seco. E se não tivesse. Não dava. Não dava para fazer isso não. Ok. Perfeito. E agora nós vamos começar a trabalhar. Já as vegetações claras. Aqui na frente. Porque eu já dei. Um coloridinho lá no fundo. Bom. Eu vou começar por essa parte aqui. Então. Eu vou colocar um pouco mais verde. Ver se aqui. Vou querer um verde bem eufórico. Aqui na frente. Então eu vou colocar. O verde inglês. E eu vou pegar. O meu pincelzinho aqui. Vou misturar. O verde versículo. Está aqui com um pouquinho de verde inglês. Vou fazer um verde mais claro. A tonalidade mais clara. Que é onde eu vou trabalhar. A luz aqui da frente. Ó. Falei que eu queria um verde eufórico. Vou trabalhar com verde eufórico. Ó. Vou aqui. Vou dar umas. Intercaladinhas aqui. Vou fazer o formato que eu quero. Bem carregado aqui no fundo. E ó. Já para dar contraste mesmo. Bem. Legal aqui. Em relação a outra vegetação ali. Aqui. Por incrível que pareça. Aqui embaixo. Eu vou dar uma escurecida. Mas é uma escurecida. Bem de leve. Está vendo? E aí eu volto com mais claridade aqui no fundo. Sim. Esse fundo aqui é importantíssimo também. Tá? Agora a junção aqui. Vou deixar o pincel de lado. Vou pegar um pouco do violeta aqui. Com o verde. Desci. Ó. Parte de junção. Você lembra que eu tinha deixado mais escuro ali o. O canto. Ali a grama. Justamente para isso. Já para fazer. Esse degradê aqui ó. Ainda vai entrar mais luz aqui no caminho e tal. E nós já vamos começar a trabalhar. Com o verde versi. Mais. Colocar ele aqui de novo. Mais verde versi. Não. Perdão. Verde inglês. Amarelo de cádimo claro. Agora vamos fazer uma vegetação. Bem clara aqui ó. Na frente. Vamos começar com as copinhas. Para dar destaque. Em relação a vegetação lá do fundo. Porque estamos trabalhando com luzes invertidas. Ó. Puxei essa primeira copinha aqui ó. E a partir dela eu faço todas as outras aqui ó. Vou deixando mais solto assim. Aqui é uma moita bem carregada tá. Vou fazer uma moita mais arredondada aqui. Eu não vou fazer ela muito. Porque eu não quero tampar os elementos que eu fiz lá no fundo. Que ficaram coloridos. Ficaram bem legais né. Então eu vou esticar pra cá ó. E ó. Vou trabalhando as copinhas aqui. Luzes invertidas. Pra vocês. Fundo escuro. Primeiro plano. Mais claro. Bem primeiro plano mesmo ó. Que diferente né. Vem comigo. Daqui a pouco a gente vai dar luz ali no chão. Você vai ver que bacana que vai ficar a nossa paisagem. E aqui eu vou jogar. Mais copinha aqui ó. Que eu já estou carregando bastante. Peguei até muita tinta no pincel. Fazer a correção aqui. Isso. E vamos trabalhando as copinhas ó. Só formando. O degradêzinho ali ó. Joga. Joga a parte mais clara. Ó. Joga e vem fazendo a copinha ó. Dá pra fazer o canto do pincel? Dá pra fazer o canto do pincel. Mostrei isso daqui no vídeo. Que eu fiz do IP amarelo. Olha aqui. Agora aqui galera. Eu já vou. É. Suavizando aqui. Por quê? Aqui a vegetação de. De solo. Eu já vou separar ela aqui ó. Dessa forma aqui ó. Fazendo. Mais na horizontal a copinha. Tá vendo? E já interligando ali com o solo. Olha lá. A parte escura que eu deixei. Como está fazendo diferença. E detalhe. Eu vou jogar um degradêzinho aqui também. Pra ela não vir seca aqui a claridade né. Mas nesse momento eu estou dando ênfase aqui. Mas daqui a pouco vocês vão entender que eu vou fazer um degradê ali também. Ó. Aqui ela entra pra cá. E já puxa aqui também ó. E o solo depois vai entrar mais luz ali. Ali é só um fundo que eu fiz também do solo. Tá? Aqui mais copinhas. E aqui eu vou colocá-la mais. Uma vegetaçãozinha mais aqui. Acompanhando. A perspectiva. Do caminho. Pinceladinhas mais soltas. Esticando pra cá. Fazendo a junção entre a grama. E o solo. Beleza né. Colorido diferente. Agora aqui ó. Suavemente. Vou pegar um tom aqui mais claro. E ó. Eu vou vir aqui. E vou jogar umas pequenas luzes aqui ó. Na ponta. Deixa eu só tomar cuidado pra não ficar muito claro. De algumas vegetações aqui. Pra não ficar o fundo. Muito forte em relação ao restante. Que eu fiz aqui de claridade. Então essas partes aqui eu vou dar. Uma revisitada aqui ó. E vou deixar um pouquinho mais clara. Em alguns pontos aqui. Pra não ficar um contraste muito forte. Entre essa vegetação que eu fiz. E o restante do quadro ó. Tá vendo? Bem de leve. Eu vou separar ó. Só na luz. Tá vendo? Tá vendo? Aqui como se estivesse resvalando uma luz. Meio perdida ali. Deixa eu limpar esse verde que ficou aqui. Tirar um pouco do excesso dele aqui. Beleza. Ok. Recursos que a gente utiliza aí no meio da pintura. Deixa eu aproveitar já então. E já marcar um pouco. É. O chão ali também. Já que eu clareei ali. Eu vou clarear um pouquinho. O chão também. Então vou pegar aqui ó. Pincelzinho chato. Um pouco de. Vermelho óxido. Passar um pouquinho de violeta. E já vou dar umas marcadas aqui no chão. Pra já ir quebrando. Esse fundo chapado que tá aí ó. Aproveitando que já secou né. A tinta acrílica ó. Entrando claridade. A tinta já secou ali no fundo. Agora eu vou dando essas pinceladas mais secas aqui ó. Olha que bacana que vai. Ficando a nossa paisagem com luzes invertidas. Ela é uma paisagem bem alegre né. Convenhamos. Para quem curte. Assim como eu. Tá aí um prato cheio. De um colorido bem. Forte. Bem marcante aí. Jogar uma sombra. Ó. Ó como dá volume. Tá vendo? Agora a gente pode inventar aqui ó. Que leve. Uma pequena claridade. Vindo aqui do fundo ó. Uma fuga de luz ó. E já se perdendo ali. Tá vendo? Pro caminho não ficar. Totalmente. Liso ali no fundo ó. Vou pôr um pouco de volume aqui ó. No cantinho. Olha que bacana. Olha que legal galera. Como é gostoso. Poder explorar tudo isso aqui com vocês. Eu vou também jogar. Aqui. Uma. Uma vegetação um pouquinho diferente. Para dar um pouco mais de formato. Para quebrar um pouco as copinhas também. Vou pegar aqui um pouco de. Verde ver si. E por cima desse cara aqui ó. Vou fazer isso daqui ó. Não é uma folha de bananeira tá. É tipo uma vegetaçãozinha. Mas. Umas folhas mais. Ponte agudas assim ó. Estou jogando o fundo aqui. Como se estivesse saindo dali uma folhagenzinha ó. Lembra até um. Uma folhinha de um coqueiro. Tem muito isso no. No meio do mato. Às vezes a gente vê. É que eu não sei exatamente o nome delas. Mas eu tenho essa. Essa imagem gravada na cabeça. Como se fosse uma folhagem ali ó. Tá vendo como ela quebra. O gelo das copinhas. É lógico agora vai entrar com luz né. Porque afinal de contas ela está ali na parte de luz. Vou limpar o pincel aqui. Mas ela já quebra um pouco aquela sequência. Das copinhas né. Vamos lá. Estou limpando o pincel na água. Porque é tinta acrílica. Vou pegar aqui o verde. Inglês com amarelo de cádimo claro. E eu venho aqui. Deixa eu ver por onde eu vou começar. Por essa daqui. E bem na pontinha. E vou jogando aqui ó. Pra dar um destaque aqui bem legal. Bem solto. Bastante luz. Mas eu não posso deixar. É. Tem que deixar a sombra um pouco evidente né. Pra ela ter. Volume. Então não dá pra você chegar e justamente. Tirar a sombra né. Mesmo estando claro ali. Eu preciso de um pouco de sombra. Pra ajudar a dar volume ali. Ó. Venho perdendo pra cá. Aqui também. Aqui também. Eu vou bem de leve com a mão tá. Bem de leve. E vamos aí ó. Colocando o formato em todo mundo aqui. O professor agora deu uma leve pausa nas falas né. Porque quando você tá aqui. Meio que se concentrando. As vezes. Pra dar o formato que você quer ali ó. Aparentemente né. Você tem que parar um pouquinho. E prestar atenção. Exatamente no que você tá fazendo. Porque senão. Acaba não dando muito certo. Porque o que eu falo. Narrar. E pintar ao mesmo tempo. É isso aí ó. Ó lá. Como ficou bem mais legal. Como ficou o fundo. Ficou. É. Aparecendo um pouco ali. Dando uma. Um certo volume. Nessa vegetação aqui ó. Opa. Até puxei até demais ali. Mas tudo bem. Bacana né. Já deu uma quebradinha. Ali na sequência. Deixa eu aproveitar aqui. Eu tô vendo que eu posso soltar um pouquinho mais. Esses caras aqui também ó. Deixar um pouquinho mais solto. Essa vegetação. Que está aqui no primeiro plano. Pra cá também. Aqui dá até pra fazer aqueles vazadinhos iguais. Eu fiz ali na parte de trás da montanha. Só que eu tô tomando cuidado que eu não quero tampar a parte que eu fiz ali colorida. Jogendo um pouco mais de luz. Deixando a moita um pouco mais solta. Revisitando. Como eu digo sempre nos vídeos do professor Marcos Venner. Agora sim. Ficou bem solta né. E bem colorida. Olha que legal. Agora eu vou colocar essa outra. É. Moita aqui. Antes disso. Deixa eu ver se dá pra jogar mais umas luzes aqui. Bem discretas no fundo. Ainda mais aqui. Pera aí. Aproveitando que tá seco. Olha só que legal. Como a gente vai viajando um pouco na paisagem né. Aproveitando que aqui secou. É o que eu falei. Tá lá no fundo. É escuro. Mas não dá. Pode ter uma luz escura ali também. Como eu tô fazendo agora. Ajuda a dar mais beleza na paisagem. Ainda mais sendo seco. Você vai dando essas pinceladas com menos tinta. Olha. E vem esticando um degradê por cima do que você já fez ó. E ela te permite dar um formato também legal ali ó. Tomar cuidado pra não pegar na outra. Olha que bonito. Que colorido gostoso que fica. É uma tela bem alegre né. Eu tô jogando luzes aqui em pontos aleatórios. Como se tivesse uma luz bem tênue. Pegando em alguns pontos aqui da vegetação. Não tô jogando em tudo. E se eu falar pra vocês que eu tava com isso em mente. Até mais ou menos dez minutos atrás não. Mas eu vi a possibilidade. Falei pô vou jogar um pouquinho de luz. Esse é o barato da pintura. Nos permite explorar várias possibilidades. Ó. Olha que bonito hein. Essa daqui eu não vou fazer. Sabe por quê? Ela tá mais no fundo. Então eu quero destacar essas mais a ponta aqui ó. Tô olhando. Tô vendo aonde vale a pena. Inserir um pouco de luz ali. Ou não. Deixa eu aproveitar também aqui. Limpar o pincel. O pincel de copinha. Opa. Bati no cavalete. Tudo isso eu tô fazendo antes de vir pra essa. Essa outra parte aqui. Vou pegar mais amarelo. Nápoles aqui ó. Vou colocar mais luz aqui ó. Esse amarelo Nápoles tá um pouquinho contaminado ainda com o vermelho óxido. Mas bem pouco tá. Ó. A pincelada seca ó. Tá vendo como fica aqui a falhada. Deixa a falhada. Ajuda a dar beleza também aí na. Na paisagem. Demorei pra falar agora hein. Ó. Degradei. Eu não posso entrar com essa luz lá pro fundo né. Fazer uma. Dar uma quebradinha aqui. Com violeta. Tá vendo ó. Isso daqui ó. O violeta entrando ali. São detalhes. Que só mesmo você assistindo. O vídeo. Agora eu vou dar uma segmentada. Pra aparecer umas pedrinhas ó. Tá vendo. Bem de leve ó. Isso são detalhes. Que só você assistindo o vídeo. Pra você poder entender. Ó. Nas revistas a gente não tinha como passar essa riqueza de detalhes. Entendeu. Aqui a gente consegue. Isso é muito bom. Aqui ó. Eu não vou estragar minha pincelada seca. Mas. Vou deixar algumas coisinhas aqui também ó. Parecem pedrinhas. Parecem pedrinhas. Tá vendo. Só com a pontinha do pincel ó. Ó lá. Como já ganha. Mais naturalidade. Sombra. Aqui eu já vou escurecer um pouquinho mais. Essas pegadinhas da pedra. Porque aqui é ó. Querendo ou não. Tá na sombra né. É uma parte de sombra também. E aqui eu vou colocar. Mais escuras. Deixa eu ver. Tô fazendo um tom ali. Pra eu não fugir muito ali do fundo né. Aqui ó. Uma certa claridade. De leve também. Você vê galera. Aqui trampo. A gente vai e volta. Vai e volta. Mas pra ficar bacana é assim tá. Essas camadas de tinta aqui ó. Sobrepostas. Deixa eu investir um pouco na sombra aqui da. Desse mato. Beleza. Agora o que que eu vou fazer. Jogar um pouquinho ainda. De luz aqui ó. Nesse matinho aqui também. Seguindo o que eu fiz com os outros ali ó. Olha como eu deixo um espaço. Ó. Presta atenção. Ó lá. Entre uma e outra. Você vê que eu formo pequenos morrinhos ali né. Ó. É assim que a gente faz pra dar volume ó. Bem simples ó. Dá pra fazer com o pincel chato? Dá. Mas eu tô fazendo com esse que eu já tava aqui na minha mão né. Olha que bacana. Que vegetação gostosa de se ver. Que contraste né. Dessa parte mais clara com a parte mais escura ali no fundo. E agora vou fazer essa outra moita aqui também. Bom pessoal. Eu falei que ia fazer aqui ó. A moita. Mas antes eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma folha de bananeira aqui. Saindo de trás dela ali. Pra isso eu vou pegar essa mistura aqui ó. Do verde versi que tá aqui. Vou pegar um pouco até do. Do amarelo. Do amarelo não. Perdão. Do verde inglês também. E ó. Com o pincelzinho chato eu venho e faço isso. Deixa eu escurecer um pouco mais aqui. Que eu vou precisar escurecer. Vou dar o fundo aqui dela ó. Só que eu vou fazer umas duas folhas só. Vou fazer uma outra um pouco mais caída pra cá. Que eu não quero justamente tampar muitos elementos lá no fundo. Que nem um elemento colorido ali. Pronto. Assim tá bom. Vocês vão ver que destaque que vai dar. Quer ver? Deixa eu limpar esse pincel. Que ali a parte de tinta tá muito contaminada. Limpar ele aqui na água. Bonitinho. Tirar aqui do lado. Vou pegar mais o verde persia aqui. E vamos lá. Puxa. E segmenta. Só isso tá. Puxa. Mão leve. E segmenta. Deixa meio cortado assim. Pra dar o formato da folha tá. Vou pôr mais luz aqui. Opa. Pronto. Se ficar... Voltando muito, estraga o formato. Essa aqui também. Sigo lá. Opa. E vou segmentando. Olha que legal. Bem sugestiva. Tá? Você vê que eu deixei ela bem colorida, né? Fiz questão. Só vou dar uma acertada na ponta aqui. Então vou escurecer um pouco. pra tirar um pouquinho o volume dela ali. E aí o que que eu faço? Eu ponho ela mais pra baixo aqui, ó. Tá vendo como eu fiz uma pequena correção ali? Tinta acrílica permite isso, tá? Beleza. Vou colocar um pouco de sombra aqui. Onde elas estão saindo. Porque se não ficar muito coloridão. Depois vai o outro colorido. Eu vou tirar a tinta, ó. Tá vendo? Ó. Vem aqui e jogo a parte escura, ó. Eu tiro a tinta. Tomo umas cortadas a mais aqui. E tá bem natural. Agora eu faço outra vegetação. Por que que eu fiz isso? Pra quebrar um pouco. Coloquei uma aqui no canto. Coloquei outra aqui. Eu crio mais volume aqui na tela também. E, aliás, deixa eu fazer uma coisinha que tá faltando aqui. Deixa eu pegar um pincelzinho pequeno. Vocês já perceberam que eu não tenho muita pressa pra terminar o vídeo, né? Por que que eu não tenho pressa? Porque isso é um vídeo de aprendizado. Então, eu preciso sempre passar o recado pra vocês. Se você quiser, durante o vídeo, você tem a opção de adiantar. Ver as partes que você acha mais legais, tal. Mas a gente tem o compromisso de ensinar. E pra ensinar direitinho, tem que fazer todo passo a passo. E não pode ter preguiça. Porque senão você pula uma parte ali e a pessoa fica sem a informação por completo. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uns pequenos galhinhos ali, no meio daquela vegetação lá do fundo. Só que não são galhinhos muito iluminados, né? Porque eles estão na sombra. Então, eu tô pegando uma mistura aqui. A misturinha de amarelo indiano... Ou amarelo nápoli com vermelho óxido. Vem aqui em algumas partes. Bem de leve. Só isso daqui. Bem nas partes escuras, tá? Só pra você ver que existem alguns galhos ali, ó. Não serão muitos, mas serão fundamentais ali na composição da paisagem. Ó. Que bacana, né? Ele ali eu passei o dedo. Eu achei que não tinha ficado muito legal. Bem discreto, porém necessário. É bom a gente sempre colocar uns galhinhos ali. Afinal de contas, são árvores, né? Mas que muitas são árvores que estão ali no fundo. Deixa eu aproveitar esse pincelzinho chato aqui também. Dar umas falhadinhas aqui como se fossem as pedrinhas. Vou pegar um pouco de verde aqui também. Daqui, essa perfumaria toda eu faço... Já como arremate, tá? Agora sim, eu vou partir pra essa vegetação mais clara aqui também. E pra essa vegetação mais clara, nós vamos jogar aqui um pouquinho mais verde. Bessier. Pegar um pouquinho do verde inglês que está ali. Misturar. E fazer um fundo aqui, ó. Bem eufórico também. Ó. Respeitando a minha bananeira ali, né? Algumas partes eu escureço mais. Aqui no... No meio. Mas depois eu clareio. Não tem problema é que aqui, ó. Vai ter volume por cima da vegetação, ó. Por isso que eu dei uma escurecida. Uma vegetaçãozinha de leve aqui. Todo preenchidinho. Aqui eu já vou dar uma clareada também. Aqui a vegetação clara. Fazer o mesmo esquema que eu fiz ali do outro lado. Quando você preenche assim, fica tão legal, né? Porque ela já... Pum! Destaca, né? É, pessoal. Pintar... É uma arte que exige... Que a gente preste bastante atenção no que nós estamos fazendo. Pra que fique legal, né? Porque senão... Já viu. Bom... Fiz o fundo. Agora eu vou... Com as luzes ali, né? Sem muito segredo. Vocês viram que eu não variei muito os tons... Varei os tons de verde, mas não variei as tintas, né? Então, novamente, ó. Verde inglês claro com amarelo dicadimo claro. Vamos lá. Copinha. No sentido em que está vindo a luz. E aqui eu venho, ó... Se arredondando aqui. Professor quietinho agora pensando. E, ó... Dando volume. E deixando a bananeira lá pro fundo, tá vendo? A bananeira vai começar a ficar lá no fundo daqui a pouco. Ó o volume, ó. Mais verde... Inglês aqui. Só que à medida que ela vem pra cá, vai morrendo a claridade... Porque ela tá vindo nesse sentido, né? Eu deixei ela bem eufórica. Eu tenho que deixar mais eufórica aqui também. Pelo menos essas partes aqui da frente. Acabo olhando uma e vou mexendo na outra também. Mesmo esquema que eu fiz ali no fundo. Que já estava seco. Fundo verde escuro. Olha que bonito. Show, né? Agora vamos voltar pra outra aqui também. Olha os cachorrinhos latindo. Daqui a pouco a Zoe resolve latir também. Como tem cachorro aqui na rua. Nossa! Todo mundo tem cachorro nas casas aqui, pessoal. É bacana. É muito legal. Mas quando eles engatam pra latir... Ah, ninguém segura. Sai de baixo, hein? No dia de coleta de lixo, então... Vixe Maria, eu desespero. Que aí é uma euforia... Um frenesi total. Ficam alucinados... Com o pessoal da coleta... De lixo aqui. Olha... Vou falar pra vocês, hein? Na rua onde vocês moram é assim também? Os cachorrinhos fazem essa festa toda aí? Ou você mora em apartamento? Se morar em apartamento, de repente é mais sossegado, né? Mas morar em casa... Dá nisso. E aí você resolve pintar... E fazer da garagem o seu ateliê, como eu... Aí mais ainda. Olha que legal, tá vendo? Olha a luz indo lá pro fundo. Aqui também eu vou ter que jogar um pouco mais de luz. Lá vai, Zoe. Falei pra vocês. Passou gente aqui na rua, ela já... Ela já se estressa. Olha lá os barulhinhos dela lá. Aquele matinho que eu tinha feito aqui. Dando mais um pouco de luz nele também. Já tô fazendo dois arremates, né? O daqui e o de lá também. E aqui, ó... Luz. Mesmo esquema que eu fiz ali no... No de trás. Mas aqui é uma luz mais forte, né? Tá vindo nesse sentido aqui, ó. E vem morrendo e fazendo a sombra ali. Vou pegar umas pinceladinhas aqui. Só pra complementar o volume. Deixa eu arredondar aqui. Ó. Dando sequência no... No segmento ali, né? Agora eu tô jogando bastante tinta mesmo. Que é pra tinta sobrar aqui na tela. Pra dar bastante volume. Pra separar. Pra deixar aquela... Aquela outra parte lá no fundo. Pra você saber onde está vindo a sombra. Onde está uma vegetação que tá pegando luz. E a outra. Que está na sombra. Tudo isso pra trazer a experiência das luzes invertidas. Vamos jogar mais. Luz aqui também. A tinta acrílica, quando ela seca. Ela costuma... A perder um pouco a intensidade da luz, da cor, né? Então, depois a gente consegue fazer algumas correções. Com jogando a tinta em pinceladas secas. Como eu tô fazendo aqui. Aquela parte que já secou. Ó. Aqui a moita bem... Bem viva. Agora eu vou pra cá também com verde. Inglês. Claro. Ó. Também complementar. As pinceladas aí. Porque na hora que eu fiz ali. Ela secou depois e ficou... Mais escura. Então, eu tô jogando mais luz agora. Com mais quantidade. Maior quantidade de tinta, né? E já tô fazendo isso daqui. Também. Desse lado. Mas já com a tinta mais úmida. Pra justamente não ter... Esse problema. Quando a tinta começar a secar. Algumas partes pegam um pouco mais de luz. Outras menos. Mas tá tudo bem iluminado. Dando... Mostrando o contraste entre essa parte mais clara e a parte lá no fundo mais escura. Então, nós trabalhamos hoje com o quê? Com luzes invertidas. Vamos pegar aqui um pouquinho. Só da grama. Fazer mais uma sombra. Jogar um pouquinho mais de luz de novo. Só pra complementar aqui. Pra intercalar com o solo. Olha que bacana. Que luminosidade gostosa que ficou aqui na frente. É, galera. Muito show, hein? Eu curti essa paisagem aqui, hein? Eu acho que ainda tá faltando uma coisa de leve que eu vou colocar aqui. Aí vocês vão concordar comigo que tava faltando. Antes eu vou fazer só o seguinte. Pegar um pouco mais esse cara aqui. Deixa eu limpar meu pincelzinho. Que eu vou colocar mais luz aqui na frente. Deixar bem forte mesmo a luz aqui. Em alguns pontos. Amarelo Nápoles puro. Ó. Vou segmentar ele aqui, ó. Eu vou fazer tipo como... Estivesse pegando meio irregular assim, ó. Olha que bacana. Show, hein? Os arremates já aqui pra vocês. Irem acompanhando. Onde eu vejo que eu tenho que entrar com um pouco mais de luz. Pra dar um formatinho eu entro. Quando eu tenho que tirar um pouco a intensidade eu tiro. E aqui o que que eu falei que eu ia fazer? Pegar um pouquinho aqui, ó. Do colorido. Que eu tinha jogado lá na... Ali na parte de cima. Colocar um pouco mais aqui. Pra deixar ele um pouquinho mais solto. E jogar algumas pétalas aqui no chão também, ó. Como se tivessem caído lá de cima. E vindo parar aqui, entendeu? Vou clarear um pouquinho. Que bonito que fica. E ajuda a dar um pouquinho mais de cor também aí na nossa tela. Pinceladas levinhas. Tá aí, galera. Acho que eu não vou me alongar muito mais. Eu acho que deu pra gente ter uma noção nesse estudo. De contraste invertido entre luz e sombra. O que que nós fizemos? Fizemos um fundo mais escuro e trouxemos a luz aqui pra frente. Como se a luz estivesse chegando aqui. Ela vai começar a iluminar lá no fundo. Mas tá pegando logo de cara esses elementos aqui. Vocês perceberam que o céu e a montanha que eu fiz aqui. Eles meio que perderam. Perderam a importância, diria, entre aspas. Por quê? Eles ficaram bem lá no fundo, só um pedacinho. Por isso que eu já trabalhei com roxinho ali também. Pra pegar toda essa atmosfera da tela aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais desse estudo. Pra quem tá chegando agora. Meu nome é Eduardo Merceneiro. Eu trabalho aqui com o meu amigo. O professor Marcos Veneli. Nós fazemos vídeos toda semana. Religiosamente. De quarta e de domingo tem vídeo novo aqui no canal. Pra vocês e tudo passo a passo. Beleza? Galera, muito obrigado. Um beijo, um abraço e como sempre, valeu!